Salve, salve pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal e hoje eu irei dar vida a mais um vídeo do quadro Vida de Mangakás e o autor escolhido é Eishiro Oda, autor de One Piece e um dos autores mais pedidos deste quadro. Bom pessoal, quem está chegando pela primeira vez neste quadro Vida de Mangakás basicamente esses vídeos tem como proposta trazer um resumo da vida de determinados artistas que são muito importantes para a indústria dos quadrinhos para a indústria dos mangás no Japão e lógico, pelo mundo. Já falei sobre Oshihiro Togashi, Oza Mutezuka e Akira Toriyama. Hoje esse vídeo será sobre Eishiro Oda, o artista por trás de One Piece e o mangá mais vendido de todos os tempos. Mas chega de brava da brai, vamos falar sobre a vida desse cara porque é o que interessa, é o tema desse vídeo. Eishiro Oda nasceu no dia 1º de janeiro de 1975 em Kumamoto, no Japão. O sonho de tornar-se mangaká veio ainda criança com 4 anos de idade. Ao tomar conhecimento da profissão, ele pensou, mesmo que torne adulto, não precisarei trabalhar. Oda acredita que desenhar é uma grande diversão. Naquela época, ele gostava de obras como Kaibutsu Kun e Capitã Tsubasa, conhecido aqui no Brasil como Super Campeões. Fez bastante sucesso nos anos 90. Tanto que o incentivou a entrar para o clube de futebol da escola. Mas Akira Toriyama é sua grande fluência e isso é inegável. O gosto por desenhar veio no 2º ano no ginasial japonês, quando ele começou a ficar fascinado por navegações e passou a acompanhar também algumas séries do mesmo estilo. O sonho do Eishiro Oda naquela época era ser desenhista da Shonen Jump, a principal revista de quadrinhos do Japão. E acabou enviando um trabalho chamado Wented para o prêmio Osamutezuka, que prestigia novos autores. Ele ficou entre os campeões e acabou dividindo o valor do prêmio com seus pais. No ano seguinte, ele ganhou o 104º prêmio Hop Step com uma outra obra curta e ambas as obras foram reunidas em uma compilação. Na verdade, um on-shot com várias compilações de histórias curtas do artista, que foi publicada também aqui no Brasil pela editora Panini. Graças a esses prêmios, Eishiro Oda começou a trabalhar como assistente de mangaka. Trabalhou com Nobuhiro Watsuki, autor de Samurai X, Ohuro Oni Kenshin, ao lado de Yoriyuki Takei, que mais tarde viria a criar Shaman King. Mas para isso, ele precisou trancar sua matrícula no curso de arquitetura para começar a viver do seu sonho. Enquanto era um mero assistente, Eishiro Oda escreveu e desenhou uma história chamada Romance Dao, onde há um pirata conhecido como Luffy como protagonista. A história fez bastante sucesso entre o público e Oda recebeu convite para trabalhar em uma série regular na Shonen Jump. Assim nasce o fenômeno One Piece. One Piece começou a ser publicado nas páginas da Shonen Jump em 1997 e tornou-se Febre Nacional. Alguns anos depois, ganhou a versão animada, que hoje conta com mais de 900 episódios. O mangá está prestes de chegar a 100 volumes, já vendeu mais de 440 milhões de edições ao redor do mundo e tornou-se o mangá mais vendido de toda a história. O mangá vai contar com a história do pequeno garoto chamado Monken de Luffy. Ele sonha em se lançar ao mar e se tornar o rei dos piratas, motivado pelo Gold Roger, o maior pirata que o mundo já viu. Ele foi morto pela marinha e deixou um grande tesouro chamado One Piece. Mas o Luffy acaba comendo a fruta do diabo, o Akuma no Mi, como no original, transformando-o em homem borracha. Isso o impede de nadar, mas em troca ele ganha um super poder de se esticar e etc. Este é o pontapé inicial do mangá. A partir daí o Luffy vai construindo sua tripulação, tornando-se um grande pirata, até o ponto de ser um dos caras mais procurados pela marinha. E Shiro Oda conta que o One Piece ocupa muito do seu tempo. Assim como boa parte dos mangakas que desenham para Shonen Jump, ele dorme muito pouco, algumas horas por dia, por conta do trabalho muito rápido. Uma semana eles têm que entregar um trabalho. Então não dá para trabalhar em novas séries. Mas ainda assim em 2007 ele trabalhou em um crossover com Akira Toriyama, uma junção dos personagens de One Piece com Dragon Ball. Alguns anos depois ele trabalhou também com um artista por trás de Toriko. Fora isso, o Shiro Oda trabalhou apenas em alguns Onishots que eu já mencionei aqui e também no seu grande sucesso One Piece. O que não é demérito para ninguém porque poucos artistas conseguem manter longevidade e sucesso em um único título e batendo records atrás de records. Numa pesquisa realizada no Japão em 2008 pela Oricon, Shiro Oda ficou entre os 5 magakas preferidos entre o público. E olha que nessa lista tinha nomes como Yoshihiro Togashi, artista por trás de Yu Yu Hakusho e Hunter x Hunter. Recentemente, Shiro Oda fez algumas revelações meio que polêmicas sobre One Piece, dizendo que a obra está perto do fim, onde já concluiu mais de 80% da série. Será verdade? Não sei. O maga vende muito bem. O Shiro Oda conta também que o mangá terá um pouco mais de 100 volumes, o que eu acho que não é verdade. Mas ele pensou no final da história desde a época da faculdade e se alguém adivinhasse o final, ele mudaria. Apesar do rosto conhecido, ele não gosta muito de aparecer em público, tanto que nas entrevistas ele esconde o rosto, enfim. Bom pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse rápido vídeo falando sobre esse ótimo artista, Shiro Oda, um grande magaka, um dos mais famosos do Japão. Algumas pessoas estavam pedindo, façam um vídeo falando sobre a vida do Shiro Oda, porque o cara é muito foda. Então eu fiz esse vídeo, espero que vocês tenham gostado, curte, compartilhe, se inscreva no canal, não deixe de comentar, comentem quais artistas vocês gostariam de ver aqui no canal. E é isso aí, valeu, até os próximos vídeos, um abraço, fui!